React do Govani? Vamos ver o Govani. Ah, esse aqui. Ah, então, foi por aqui que eu vi, mas eu não vi o vídeo, não. Vamos ver o Govani. Fala aí, manos. Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal. Deixa aquele like, curta, se inscreva e compartilhe para você não perder nenhum vídeo. Faça parte do Telegram junto comigo, virando membro aqui do canal. Você me ajuda e a gente bate um papo muito bacana no Telegram por apenas R$ 7,99. Todos os links estão sempre aqui na descrição. Bom, a gente sabe que no lançamento... Ah, o canal do Govani está bombando, né, cara? Daqui a pouco ele vai passar o meu também, mais um canal. Teve um trailer, né, cara? E, por sinal, foi um trailer que a gente esperava nos dois primeiros, que foram muito ruins, muito abaixo graficamente. Enfim, muito feio mesmo. E no trailer de lançamento, eles mandaram muito bem. Inclusive, parece uma versão mais avançada do EFúltimo. Porque, de fato, a gente vê melhor definição de expressão facial, de questões gráficas, de questões de textura, muito acima do que a gente viu no primeiro trailer e no último trailer que foi da Gamescom. Então, eu quero acompanhar com vocês esse trailer que a gente vai comentando aqui, passo a passo, frame a frame. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui começa o nosso embaixador, né? Que isso, mano? Nossos embaixadores do EFootball. Mas, beleza, o que manda aqui, o que a gente quer ver, é, de fato, a gameplay. Tá? Caralho, Govani, você baixou o trailer e está assistindo ele no Media Player? Porra, tá no Indus XP, Govani. Caralho. Ah, o EFootball, a gente começa com essa primeira imagem, cara, do Messi, né? Aqui, por enquanto, tudo normal. A gente vê que tá com o uniforme muito legal, a questão de textura, né? Ele tá bonito, ó. A gente tá vendo a parte de iluminação. O cabelo já não tá mais aquele gesso, né? Igual a gente teve nos primeiros trailers. É, esse cabelo aí é melhor que o do FIFA, cara. Legal, a textura de pele, ó, não tá lisa igual a gente tem hoje. O Messi tá com a textura totalmente lisa. A gente já vê que ele tá com barbinha aí, pra crescer e tal. Já tá legal, ó. Maneira. Bem diferente. Porra, o Govani, só falta falar do tupetinho do Dybala, o Govani. Gente, aqui, ó, outro detalhe, gente... O Govani tá perdendo a sanidade dele, cara, por causa do EFootball. Olha esse gramado, mano. Legal, olha só que bonito. Isso sim é o gramado 3D que a Konami prometeu, né? Olha lá, você vê, de fato, o gramado 3D. Hoje a gente tem uma grama muito, assim, tipo, no replay você até vê 3D, mas ela... É, no replay tá assim a grama. No replay tá assim. É, no jogo não. Ela não tá nesse nível. Olha só, repara como ela cobre aqui a chuteira do Messi, né? O nível de volume de grama bem mais realista do que a gente tem no atual momento, né? Essa grama tá muito alta, Govani. Pra atrapalhar a bola, rolar. A chuteira tá muito legal, ó. Né, os detalhes. Os estádios estão o show à parte, né? A textura de pele do jogador tá legal. Né, o cabelo já não tá mais aquele arame, né? Olha só. Muito diferente do que a gente tá nesse momento, tá? Aqui mostra a questão da iluminação, né? Novamente a textura dos uniformes. Olha só, cara, que bonito. Porra, isso é um trailer que a gente queria. Desde o começo, ó. Passa uma imagem mais profissional. Passa uma questão mais realista. Olha aí, ó. Iluminação, cabelo, detalhe do... Orelha, orelha é maneiro. Né? Olha só, a textura de pele. A orelha já tampada dele, hein, Govani. Diferente do que a Konami mostrou pra gente nos meus dois trailers, né? Você vê que teve um capricho maior, uma atenção maior. O estádio do São Paulo, Morumbi, ó como tá lindíssimo, cara. Parece... Parece um estádio... Parece a foto de verdade do estádio, ó. Né? Iluminação, o sol batendo lá no fundo. Tá? Muito legal isso. Beleza? Olha o chão. Aqui tá a face do Neymar, né? Eu não acho essa face boa, pra ser sincero. Mas a textura de pele tá bem interessante, ó. Você percebe os detalhes ali da espinha do Russo, do Neymar e etc, né? Aqui mostra a parte do túnel, né? Dos jogadores entrando, tá? Cara, a diferença de qualidade desse trailer pros dois primeiros é abismal, velho. Ó, aqui no YouTube perde um pouco a qualidade. Mas se vocês baixarem o trailer em 4K... Caraca, a gente tem um sério problema, cara. Tanto a EA quanto a Konami tem um sério problema. Tem que fazer o braço dos jogadores, cara. Todos eles parecem o Batoré. Não, não parecem o Batoré. Essa imagem tá meio gramada, ó. Como tá em 3D, ó. A grama dos caras. Olha lá, ó. O jogador entrando, ó. Não tem aquele pezão afundando. Né? Aqui tem o Corinthians. O bizarro também é que a gente vê o time aqui atualizado. O que mostra que vai ter atualização do jogo. Porque aqui no Corinthians tem o William, né? E o William não tá nesse momento no Corinthians. A gente tem o goleiro do Flamengo. Que também não tá no momento no goleiro do Flamengo. Né? Ó. Repara só como não tem... Ó, o pé do jogador, ó. Ó. Na grama. Não tem aquelas afundadas ridículas do trailer, ó. Ó, que bacana. Ó lá. Novamente a grama em 3D. Dá pra ter noção da grama em 3D. Cara, se eles tivessem lançado os primeiros trailers com essas qualidades de trailer, de imagem, a recepção da galera seria muito mais positiva, né? Tudo... Porra, mas ela adianta de que, Govani? Se lança esse trailer aí, lança o jogo merda, porra. É, porque nesse futebol, não tem o Diego Alves. Não tem o Diego Alves, não tem o Gabigol. Os caras fizeram igual no FIFA. Prometeram o Gabigol e botaram o Rodrigo. Por isso que ele é o Taputo. Tudo já começou com os primeiros trailers que os caras fizeram, que era ridículo. Essa parte aqui eu achei uma parada interessante que nem o Govani percebeu. O jogador, ele olha no olho do outro... No olho do adversário. Quer ver? Ele tá parado olhando pra bola, assim, e dá uma olhadinha na cara do maluco. Na cara do cara, ó. Os primeiros trailers que os caras fizeram, que era ridículo. Olha lá, antes dele cortar, ele dá uma olhadinha. Tudo já começou com os primeiros trailers que os caras fizeram, que era ridículo. Olha lá, ele dá uma olhadinha. Acho que é maneiro isso. Olho no olho. Vai, mano. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Você percebe que basicamente não tem deslizada no trailer. Olha essa imagem, que legal. Porra, por que os caras não fizeram isso, velho, antes? Não tem deslizada só nesse passe horroroso, né, cara? Olha essa imagem, que legal. Porra, por que os caras não fizeram isso, velho, antes? Ó. É, mostrando as novas mecânicas, ó. Cristiano Ronaldo. Comemoração dos caras. Porra, muito superior, mano. Flamengo já atualizado. Aí, ó. Olha o Willian. Porra, ó. Não, esse é o Willian. Pra mim, esse maluco era aquele maluco do Equador, da Colômbia, sei lá, aquele meio campo. Sanches, esse aí mesmo. Sanches. Agora, eu quero ver o Govani descobrir quem é esse aqui, ó. Esse metal aqui, ó. Entendeu? O Willian já tá aqui no Corinthians, mano. É o Gil? Caralho, esse bonequinho pulando é muito feio, cara. O Corinthians, mano. Olha o que vem correndo lá atrás, ó. Ó, esse que vem correndo aqui atrás. Esse aqui, ó. Olha lá, vem. Cara, pra mim, eles tinham que tirar todas essas comemorações forçadas. Deixar só a comemoração o mais simples possível lá de cima, talvez. Filma a cara do jogador, assim, depois que comemorou. Todas as comemorações são terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. Tanto do FIFA quanto do Pé. O cara... O Dela Cruz pulando. O Govani tá iludido. É porque o Govani, o Govani começou o canal dele. Aí ele começou o canal, porra, pensando assim, caralho, a Pés vai bombar, né? Deu fazer um canal, aí vem esse Pés aí e fodeu. Acabou com os sonhos de Govani. Acabou com... O Rodrigão FC foi pro FIFA, cara. Tá fazendo vídeo ensinando a Dala Croqueta. E é o Tornado. Tudo isso é o update que vai chegar dia 11 de novembro, né? E eles falam ali, né? O trailer foi feito in-game, né? Tá na descrição aqui embaixo, ó. Ah, esse é o update que vai chegar... Os itens são avaliados in-game. O Govani tem as informações. O Govani tem as informações. E aí depois tem o Coins pra galera comprar. Então, é isso, mano. Gostava a Konami ter feito os dois primeiros trailers com uma qualidade igual essa aqui? Ficou um bom trailer, um trailer bonito, né? É o trailer que a gente tava acostumado a ver nas versões do PES 20, PES 21, PES 19, né? Que é sempre o foco na gameplay, na jogabilidade, né? Nas comemorações, etc. Mas com qualidade boa de gráficos, né, cara? Então, se a Konami entregar pra gente um gráfico, né? Desse jeito aí que a gente viu funcionando as coisas assim, um pé afundando, a grama 3D, um gráfico bonito, né? As coisas funcionando como tem que ser funcionadas na franquia PES, que sempre foi o foco dos caras, jogabilidade e gráfico. Porra, a galera já vai ficar extremamente feliz. Mas o que eles estão entregando pra gente hoje é muito abaixo desse trailer, por exemplo. Então, sim, fica nítido que os caras têm uma versão muito mais bonita, velho. Agora, ué, por que não entregou pra gente essa versão mais bonita, essa versão mais avançada que a gente viu no trailer, por exemplo, beleza? Porra, Govane, você também é um sacanado de games, cara. É porque essa versão não roda, é igual o FIFA, porra. Não roda nos celulares. Por isso que eles não entregaram. Cara, eu acho que o PES vai melhorar. Vai demorar um pouquinho, mas vai melhorar. Fica tranquilo, Govane. Que o nosso PES vai melhorar, maluco. PES vai melhorar. Como tem assiste o PES vai melhorar. Que o nosso PES vai melhorar levar. Obrigado.